Eu jamais imaginei que eu estaria jogando até 39 anos, né, então, jogando e jogando em alto nível, conseguindo chegar a brigar por títulos, assim, a gente tá na Liga Paulista, já na final, a gente tá buscando chegar numa semifinal de Liga Futsal, fomos campeões do mundo, como eu falei também, fiz uma grande Copa do Mundo, então eu procuro ir levando ano a ano, né, hoje eu tenho uma pessoa que fica o tempo inteiro comigo, que faço um aquecimento especializado da minha lesão que eu tive ano passado, a musculação diferenciada, então isso vem me dando uma sobrevida que me anima a jogar pelo menos mais um ou dois anos, mas eu não consigo cravar mais um ano, mais dois anos. Eu vou deixando porque eu sei a importância de eu ainda estar jogando aqui pro projeto, né, aqui pra cidade, pra Sorocaba, um ginásio novo, um público novo, e eu sei da minha influência em relação ao público, à mídia, mas quando eu perceber também que eu tô fazendo muita força, que já não tô rendendo o que eu posso render, eu vou ser o primeiro a ter a opção de estar parando de jogar. É, na verdade, hoje eu já sou um gestor, né, a equipe aqui praticamente é um projeto meu, que eu idealizei, trouxe aqui pra cidade de Sorocaba, demoramos um pouquinho pra jogar em Sorocaba devido ao acidente que teve com essa nossa arena, demorou aí quase que dois anos e meio de atraso, e o dia a dia eu busco os patrocinadores pra se manter a equipe, pra manter os empregos, querendo ou queira, são 30 famílias diretas e quase que 100 pessoas indiretas dentro de um projeto como esse, eu fico feliz de fazer parte de um projeto como esse, de gerar emprego, de gerar o entretenimento na cidade, e quando eu parar de jogar, a gente sabe que o nosso patrocinador aqui tá muito feliz, né, que quer a minha imagem vinculada ao projeto, independente de estar jogando ou não, estamos renovando o contrato aí por mais cinco anos com o nosso parceiro principal, então se eu vou jogar um ou dois, pra ele pouco importa, importa que eu esteja dentro do projeto, mesmo que como um gestor, né, então eu acredito que o fato de jogar tem um fim, mas o meu trabalho fora das quatro linhas, eu acredito que seja um trabalho eterno aí que fez parte da minha vida. Eu tinha um planejamento de ir pros Estados Unidos, né, a liga americana que era pra 2017, já foi pra 2018, foi quando teve muitos boatos, o dono da nossa equipe aqui, da Magnus, me chamou pra uma conversa, falou que tava muito feliz que ia renovar o contrato, mas só renovaria se eu continuasse no Brasil, e eu falei que pra mim o lado financeiro não era o que importava, o que importava pra mim era um planejamento de vida, foi quando ele abriu mão de estar colocando o projeto por cinco anos, de estar me mantendo no projeto como eu estou hoje, como jogador, e jogar até quando eu aguentar e depois ser um gestor da equipe, né, então ele me deu um planejamento de vida que fez com que eu abrisse mão realmente dos Estados Unidos em 2018 ou 2019, porque realmente ele me valorizou aqui, isso a gente tá no final do ano, mas isso foi dito em junho, julho, já com o retorno absurdo que ele teve em seis meses, então eu fico feliz de ter essa valorização, de dar esse retorno pra marca que investe no nosso esporte, e eu espero que, independente de eu estar jogando ou não, a equipe continue sendo vitoriosa. A Liga Americana foi pra 2018, eu sinto ali um pouquinho complicado as ideias, eu não... já estive mais confiante em relação, mas independente de acontecer ou não, eu me coloquei à disposição da Liga Americana como imagem, como ajuda, como fazer alguns eventos específicos, mas jogar, 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 eu fechei um contrato aqui com a nossa equipe que vai fazer com que eu termine a minha carreira inteira, desde o começo até o final, jogando no Brasil. Acredito que esse seja o meu último projeto, que a equipe, como eu falei, além de ser gestor, né, tem um planejamento fora de quadro, meus filhos jogam aqui na categoria de base, então meu sonho é quando eu tá parando, tá trabalhando ali fora e meus filhos estarem jogando aqui, então esse pra mim hoje é meu plano de vida. Pra 3 mil, pra 10 mil tem lotação máxima, então tem o seu charme, mas é claro que se fosse olímpico seria perfeito.